Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar, ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém me duvidar, sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém te duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder A dar-me de beber A dar-me de beber A dar-me de beber A dar-me da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do jeito que o ar já houvesse Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica A Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica